Foi dada a partida 7, Burka da Serra lagou com vários tempos de atraso. Energia Dance tomou a ponta junto a Ser Quintena, Free Float corre a cabeça em segundo, Força toma a ponta, Energia Dance em segundo. A M-Moneda aparece em terceiro, Burka da Serra juntinho a Ser Quintena tomou a quarta, Seu Azul corre em quinta, o Pulança em sexto. As seis competidores vão para a final da reta oposta e Free Float tem apenas cabeça e pescoço de vantagem. Energia Dance corre em segundo, A M-Moneda, a um corpo em terceiro, Burka da Serra em quarto, Seu Azul em quinto. Entram pela variante, Energia Dance avança por fora, tenta primeiro Free Float por dentro. Energia Dance por fora, briga emparelhadas pela primeira, A M-Moneda, corre próximo em terceiro, Burka da Serra em quarto, Seu Azul corre em quinto. O Pulança em sexto, a quinhentos do vencedor, Energia Dance lá por fora, ao natural. Tomou a ponta, livrou cabeça, pescoço, meu corpo já livrou um corpo inteiro. E lá por fora, a M-Moneda passou para segundo, contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Linha três e quatro, Energia Dance, a ponteira, um corpo inteiro, Raim e M-Moneda, corre em segundo e tenta avançar por fora. Acá por fora vai avançando, a competidora meia dúzia, Seu Azul na luta pela terceira e vai lutar pela segunda. Na ponta, Energia Dance tem cabeça e pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, Raim e M-Moneda. Corre em segundo, Seu Azul afastado em terceiro, próximo ao totalizador, na ponta, Energia Dance. Ela está apanhando e está resistindo ao ataque de Raim e M-Moneda. Um corpo escasso da primeira para a segunda, Energia Dance firme, cruza uma faixa final. Primeiro para a Energia Dance, segundo para a Raim e M-Moneda. Depois, Seu Azul, Opulence, Burca da Serra e por último Free Float. O resultado do primeiro par é o que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea. Anunciamos a vitória para dois, Energia Dance.